T.S. Ainda Amo Você, da Jenny Han Segundo volume da duologia Como é que chama, gente? Para todos os garotos que já amei Ai, o cheiro de livro é tão bom Na capa do livro a gente tem o Chris Evans E... eu esqueci o nome dela Pelo amor de Deus, traz o inverno Tá tudo pegando Calor e nojo De calor, que nojo de verão Então vamos lá, porque essa caixa está muito pesada Que emoção Ai, corta um dedo De um jeito para abrir uma caixa, menina Que vou te contar o negócio Lá que foi Que emoção Quase lá Que momento Só não perde o dedo, Jenny, pelo amor de Deus Vou botar na loja, vem aqui, né Que tem dedo pra caramba Papelzinho E essa caixa está um calor desgraçado, ninguém merece É um unboxing diferente Porque está muito quente para ficar segura na caixa Então eu já vi os livros Né? Eu não quero mais verão Manda inverno, mando frio Que o grande do sul, gente Ela passa a ser 5 graus negativos Isso aqui não é divertido A sensação térmica de 40 graus Não é divertido Entendeu? Não é legal Porque a gente sua o tempo inteiro A gente sai do banho já suando A água é quente A água fria é quente A água quente é apelando Nossa senhora Ela veio toda danificada, tadinha Porque no dia que o carteiro veio entregar a caixa Estava chovendo horrores E ela veio toda amassada, pobrezinha Então fez... Está fazendo hoje um mês que ela conseguiu se recuperar De todo aquele amassado Aquele molhado Eu espero que os livros estejam intactos Achei a minha tesourinha Porque no vídeo passado eu não sabia onde ela estava Mas eu consegui achar dessa vez E a minha tesourinha mágica Ela é sem ponta Porque eu sempre me corto Eu estou ficando prática nesse negócio de abrir caixa Que momento Que lindo E a capa é toda cheia dos... Opa, opa, opa Nossa, veio sujo Ah, que função, hein? Que função Mandaram o livro todo um negocinho Olha lá, olha lá Agora vem o caminhão Pra fazer um barulho, né? Porque quando que não tem barulho aqui nesta casa? Eu não quero estragar o pacotinho Mas não tem como abrir Vamos lá Eu vou ter que estragar o pacotinho Puxa vida Eu fiz... Eu vou mostrar pra vocês Uma compra Que é uma mega de uma caixa Que chegou dia 1º de setembro Pra vocês terem uma noção De quanto tempo eu estou guardando essas caixas aqui, gente Eu estou me mordendo Porque já estamos praticamente no final de outubro E eu só estou conseguindo gravar agora E essa caixa aqui chegou dia 1º de setembro Eu estou me roendo Pra abrir essas caixas Há mais de um mês Então vocês tem noção disso Então essa aqui chegou dia 1º de setembro Handed and the scissors Agora começa o inferno de abrir caixa Porque essas caixas da Saraiva Elas vêm com um negócio dentro Que não consigo abrir Elas vêm com um troço Que parece um fio de nylon E aí eu não consigo abrir Isso foi só pra dizer que eu não consegui abrir E aí eu consegui abrir de primeira Mas tudo bem Nós estamos trabalhando com improviso Sempre tem barulho, né? Quando é que os meus vídeos Não tem barulho? Esperando esse barulho passar Mas esse barulho não vai passar nunca Então eu vou começar a gravar, né? Ah, e se vocês estão se perguntando Por que que... Nossa, bem que eu começo a roupa do vídeo Da resenha da Garota do Calendário Sim, meus queridos Vou contar um segredo pra vocês Quando a gente tem tempo E o tempo colabora A gente grava vários vídeos na sequência Com a mesma roupa Porque eu não sou dessas que usa maquiagem Porque tá um calor escroto Aqui no Rio Grande do Sul E também porque, né? A gente fica suando um pouquinho, né? E eu não vou colocar roupa nova Limpa, assim Trocando de roupa toda hora Pra fazer o vídeo, né, gente? Vamos combinar Sejamos práticos E eu aproveitei... Aproveitei... Então vamos abrir logo essa caixa Porque eu não sei quanto tempo Que tem de duração da bateria da câmera Estou aqui com a minha tesourinha Maravilhosa E vamos lá Tem toda uma técnica Pra abrir a caixa E não estragar os livros Porque se estragar os meus livros Eu vou ter um silico-tico master Sabe aquela parte da técnica Que eu falei pra vocês? Não tenho nenhuma Porque eu não tenho jeito Pra abrir caixa Por que tem que ser tudo tão difícil? Né? Eu prendo os dedos A pessoa quase perde um dedo Eu não consigo abrir Estou muito nervosa Porque eu tô muito empolgada Pra abrir essa caixa E eu não tô conseguindo Ai, eu consegui É tudo uma dificuldade, né? Eu sou muito leitosa Abri Abri Ai, meu Deus Eles são lindos Os milhões de plásticos A notinha fiscal Meu Deus do céu Eles vieram arrumadinhos Ai, que momento Frederick Lindo, maravilhoso Que homem Que assassino Isso não pegou bem Isso não pegou nada bem Esse livro é maravilhoso Tô louco Pra ver Como é que ficou Como é que chama o negócio Tô toda atrapalhada aqui Tô toda nervosa Tô muito emocionada Essa capa aqui Toda cheia E ó, perverso Aqui a palavra Ela tem Ai, coração também Ela tem aquele Brilhozinho Que eu esqueci o nome agora Ah lá A maquiagem toda saiu já A pessoa tentou se arrumar Pra ficar bonitinha Tem jeito Como é que os calores Escrutas que fazem Essa cidade é horrorosa E dia 11 de fevereiro De 2017 Eu colegral Então agora eu sou Oficialmente uma professora Oficialmente desempregada Sem dinheiro Né? Muito triste Vem com o marcador Pra destacar Rapaz Que momento Gente A seguinte Faz umas edições Muito legais Porque eu já li A sereia Da Kira Cass E também no final Vinha com o marcador Pra destacar Porque eu só descobri Isso depois Que eu tinha postado Resenha já Ou seja Né? Passei o livro inteiro Marcando com o marcador Fuen E tinha o marcador No final Não tinha visto Aí agora fui abrir Aqui também Que sensacional Ai, cheiro de livro É muito bom Eu amei O fato De que este livro Tem um marcador No final Ainda não consegui Superar este momento Caminhão Gravei o unboxing inteiro E a câmera não gravou nada Ou seja Eu já sei Todos os livros Que vinham Porque foi eu que comprei Mas eu já abri Então a minha emoção Não vai ser mais a mesma A caixa Já foi aberta Tudo aqui já foi feito Enfim, né? Vou mostrar pra vocês Dos livros agora O que era pra ser um unboxing Vai virar um bucão Que raiva E aí a hype cresce E fica cada vez maior E as pessoas ficam fazendo Fandoms por aí E ficam fazendo chips E qualquer outra coisa E aí começa a te dar uma raiva Porque tu não consegue enxergar A mesma coisa que as outras pessoas E tu começa a pegar um ranço Uma raiva Um desgosto Uma tristeza